Olha a situação da rua que vai para o cemitério novo, né? Essa rua aqui foi feita, eu acho que não está com um ano, que foi feito o asfalto. Olha a situação. Isso aqui que liga a três conjuntos aqui dessa área aqui, né? Isso aqui que vai para a antiga associação da Sucã. Olha a situação. Só para a gente ter uma noção de como está a rua. Isso aqui foi um asfalto novo que foi feito. Olha só a situação. Olha, quer dizer, para cá são mais de quatro ou cinco conjuntos que tem para cá. Olha a situação. Certo? Desse jeito aqui. Isso aqui é asfalto novo. Isso aqui. Certo? Pois é, meu amigo. Situação de nossas ruas. Isso já foi feito aqui já, entendeu? Tchau. 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 Tchau, tchau.